What's up, learners? Tudo bem? Esse é um vídeo pra dar uma mensagem rapidinho pra vocês, um depoimento aqui, abriu meu coração. Vocês viram o que aconteceu comigo ontem, né? Eu subi no palco, toquei com a banda Hanson, que era de alguns caras, e foi uma experiência muito bacana na minha vida, e que aconteceu sobretudo pelo fato de eu saber falar inglês. Isso vem me abrindo muitas portas ao longo da minha vida, e não só em relação a trabalho, estudo, mas também entretenimento e essas oportunidades que a gente tem na vida. Se eu não soubesse falar inglês, eu não teria conseguido conversar com os caras, dizer que eu gosto do som deles, que eu sabia tocar as canções deles no piano. E os caras me chamaram, né? Ou vem tocar aqui e tal. Tudo porque eu consegui me comunicar, falar inglês. Então é essa a mensagem que eu deixo pra você. Aprenda a falar inglês. Se prepare. Porque as oportunidades vão aparecer na sua vida, e você tem que estar preparado pra agarrar. Aprenda inglês pra ontem. Você consegue. Eu acho que eu estou a fazer uma vida como um músico, então eu acho que você deve ser um músico. Então eu acho que o que fala é o que eu acho que eu acho que eu sou a maioria das vezes que eu sou a maioria. Ah, realmente? Eu acho que o que eu acho que você pode assistir e ver se você realmente vai fazer. Eu acho que você pode ir para mim e ir para mim para nós. O que é isso? Você come over aqui. Vamos lá. 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 Então... Do you love, do you love? So... I think the other answer to his actual question is it's very hard. Oh, I think we need a chica. Faka. It's very heavy. O que é isso? 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 Obrigado.